Vontagem regressiva eu quero ver Vamos cantar pra subir, pra descer, quero o quê? Agora, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um Salve simpatia! Salve, galera! Mais uma vez no ar, canal Benjó Cifrado! Cifrando sua música preferida do Benjó! Hoje ainda no disco Bem, de 1972, pela Philips, um disco muito bom, uma seleção de sucesso, do início ao fim, revisitando aqui, passando essa obra toda do Benjó, com a música Paz e Arroz! Paz e Arroz foi um grande sucesso aí com o Hino Simonal também, muitos grupos gravavam essa música, é uma maravilha! Os acordes já são esses aí, tem uma preparação que ele faz com esses três acordes, fazer assim... Eu quero paz e arroz, amor, é tudo bem depois, eu quero paz e arroz, muito fácil, amor, é tudo bem depois... Beleza? Salve simpatia! Ainda tem, hein? Vamos lá, um abraço a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser! Tá de mal, tá de mal, tá de mal Eu quero paz e arroz, o amor é bom e ver depois Eu quero paz e arroz, o amor é bom e ver depois Sim, 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 sim Eu só preciso de um cachorro, eu só preciso de um beijo Meus amigos me abandonaram, é só que eu tive essa perigua Eu quero paz e arroz, o amor é bom e ver depois Eu quero paz e arroz, o amor é bom e ver depois Eu preciso de alguém que me trate com carinho Que me fale de amor As coisas lindas da vida As coisas lindas da paz Eu quero paz e amor As coisas lindas da paz As coisas lindas da paz